Vida comunitária. Quem quiser conhecer os princípios da sementeira cristã, a vida desta primeira comunidade que albergou o Evangelho, a sua nascença, encontrará no Novo Testamento um documento de primeira ordem, um livro denominado Atos dos Apóstolos. Bom, é claro que você vai lembrar que nós temos na Bíblia basicamente o Novo Testamento, nós temos os quatro evangelhos contando a mesma história, a história de Jesus, por diferentes perspectivas, tem ali uma passagem que o outro não tem, mas são, digamos assim, paralelos. Nós temos também todas as cartas, a grande maioria delas cartas de Paulo, mas temos também cartas de Pedro, Tiago, por exemplo, o Apocalipse, que é um livro único, uma revelação, e nós temos também os atos. Então, os evangelhos e os atos são os livros históricos no Novo Testamento. Então, um livro denominado Atos dos Apóstolos, escrito muito pouco tempo depois dos acontecimentos, por volta de 60 a 64, por um homem que, sem ser testemunha direta da ressurreição, estava ainda impregnado da mais viva tradição. É uma obra de um interesse sem par, é claro, né? Bom, é interessante essa história da viva tradição. A tradição, acontece uma coisa interessante, conforme a tradição vai viajando pela história, ela vai ganhando força e perdendo força, por diferentes aspectos. Talvez a tradição vá perdendo força, porque, ora, se eu estou no ano 30, por exemplo, Jesus está na minha frente, né? Jesus está na minha frente. Então, eu posso escutar o que Jesus fez, vamos supor, se bem que Jesus começou com 33. Então, vamos lá, vamos lá, no ano 35, né? E eu posso escutar o que Jesus fez, alguns anos atrás, eu estou vendo Jesus, e isso dá uma força de realidade muito, é claro, muito premente, né? Bom, se eu já estou no ano 60, ainda assim é uma força muito grande, porque, embora eu não veja mais Jesus, eu converso com um monte, eu tenho a possibilidade de conversar com um monte de gente que viu Jesus. Então, poxa, não é uma coisa disse que me disse. Aí, na próxima geração, vamos supor, eu estou lá pelo ano 80, 90. Bom, eu só posso conversar com pessoas que conversaram com pessoas que viram Jesus, né? E, nesse sentido, a tradição, ela vai enfraquecendo. Mas, no outro sentido, ela vai fortalecendo, quando é uma tradição única, né? Não é uma tradição que se destrói, como é o caso da Igreja Católica. A ideia é que a Igreja Católica seja uma continuidade. Então, o que se sabia primeiro é por uma fonte, né? Então, por exemplo, eu vi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas, então, eu sabia isso por uma fonte. Com o tempo, surgiram os outros evangelhos, eu ouvi outro, que Jesus tinha feito outro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E que tinha curado um cego, e que ele já tinha anunciado que ele ia morrer, e que ele tinha anunciado que ia ressuscitar. E essas coisas vão articulando e formando um discurso muito forte nesse sentido, né? Vamos supor que nós, então, viajemos, sei lá, até o final do século I, lá no ano 90 e poucos, né? Nós vamos escutar que Jesus tinha falado sobre não restar pedra sobre pedra em Jerusalém, e depois nós vamos ficar sabendo que realmente Israel foi destruída, né? Ou Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 70. Percebeu? Isso vai dando mais concisão ao discurso. Então, embora eu já esteja muito longe de pessoas que efetivamente viram Jesus, então essa é a fraqueza conforme a tradição vai passando, mas a força, a grande força, é que as coisas vão se articulando maravilhosamente bem, né? Não só os relatos históricos, a lógica da narrativa, né? Bom, as, sei lá, os livros, né? E assim por diante. Então vamos continuar. É bastante incompleto, sem dúvida, o Atos dos Apóstolos, porque o autor, por mais consciencioso que quisesse ser, não pode conhecer nem concatenar todos os fatos, a sua origem e as suas ligações pessoais induziram-no, desculpe, a sua origem e as suas ligações pessoais induziram-no a tomar em consideração mais a ação deste ou daquele apóstolo do que os fatos em conjunto. E é claro, isso não é demérito algum, significa simplesmente que quem escreveu foi um humano, né? Inspirado, depende da tua crença, né? Inspirado por Deus, mas mesmo assim um humano. É claro que se tem lá doze apóstolos, eu sou amigo de dois, eu vou focar nesses dois, nos outros, eu não posso focar tanto assim. Não há neste livro a intenção de satisfazer a curiosidade histórica, mas a de exaltar a fé. Então se eu tenho um exemplo majestoso de fé aqui na minha frente, por que que eu vou procurar o feito dos doze apóstolos que cada um estava fazendo, como essas coisas se integram e assim por diante. Eu já tenho aqui na minha frente, com toda a riqueza de detalhes, o feito dos apóstolos próximos a mim, né? Tem uma notinha aqui, depois de sua origem e suas ligações pessoais. Conferir capítulo 2, Cristo anunciado aos gentios. São Pedro e São Paulo estão no primeiro plano dos atos, ao passo que os outros apóstolos são quase completamente ignorados. Sobre o livro dos atos e seu autor, conferir também o capítulo 4. E a gente vai chegar lá. No entanto, mesmo na perspectiva em que se coloca voluntariamente, como é incomparável o testemunho que nos oferece e a emoção que desperta em nós a sua leitura. É verdade que não se encontra nesta obra aquele brilho que nos evangelhos jorra diretamente da pessoa de Jesus. Todo relato torna bem sensível o imenso vazio deixado pelo desaparecimento do mestre. Mas, por muito inspirado que seja, é o livro de um homem que narra os feitos de outros homens e acaba por comovernos. Em que outro texto poderemos encontrar uma imagem mais doce e mais entusiasmada de um cristianismo quase isento de servidões do mundo, apesar das misérias inerentes à nossa natureza e que procura estabelecer sobre a terra o reino de Deus? Bom, é claro que este vazio, essa diferença de um relato da vida de Jesus e o relato da vida dos apóstolos aconteceria mesmo. Só que a gente poderia pensar, por quê? Bom, a explicação exterior é Jesus é Deus e os apóstolos são homens. Tá bom, essa é a explicação, uma explicação boa. Mas, por quê? O que acontece ali que dá essa diferença? Uma outra coisa que a gente poderia pensar é, bom, nós vimos milagres em abundância na vida de Jesus e, embora existam milagres nos atos dos apóstolos, né? Existem milagres ali, não seriam tanto, né? Como nos evangelhos. Bom, esse seria um outro motivo. Mas há algo mais profundo e mais difuso quando a gente tenta explicar, né? Nos evangelhos você tem esse certo brilho, assim, ao mesmo tempo que há uma simplicidade enorme, né? Tanto nos milagres quanto na pregação de Jesus há uma profundidade muito grande. Em matemática, parece que não é relacionado, mas em matemática se fala muito da beleza e da elegância de uma equação, por exemplo, né? Então você tem lá uma equação de cinco páginas para resolver um problema e vai um matemático melhor do que esse que desenvolveu esse raciocínio de cinco páginas e faz, assim, em duas linhas, né? Ou até em uma linha. Tudo aquilo que foi se desenvolvido em cinco páginas. E aí você pode falar de uma elegância matemática, né? Você tem toda a profundidade daquele raciocínio enorme de cinco páginas, mas ali numa linha. E parece que é mais ou menos isso que a gente sente no evangelho, né? Nos quatro evangelhos, na verdade. Há ali uma profundidade enorme, só que em momento nenhum Jesus vai destrinchar as coisas como um filósofo ou um doutor. Ele está muito além daquilo ali, né? E, conectado com isso, há também uma certa contradição. Só que a gente vai trocar essa palavra, não vai chamar de contradição, mas tensão, né? Não sei se eu já comentei nessa série de vídeos, mas uma boa filosofia ela sempre vai chegar e chegar ao ponto de ver que a realidade ela é composta de tensões, né? Que seriam, parece que aspectos diferentes da realidade se contradizem, né? Bom, e aí é isso que a gente vai encontrar no evangelho, né? Ao mesmo tempo que Jesus vai lá e começa a chicotear pessoas, carinhas que estavam vendendo, que só queria ganhar dinheiro, né? Estavam ali no templo tentando vender suas coisas. Esse mesmo Jesus, ele é o Jesus que protege a mulher adúltera, né? Que segundo a lei deveria ser apedrejada. É de direito que essa mulher seja apedrejada. Então tem esse tipo de coisa, né? Você tem o Jesus extremamente bondoso que vai, através de sua mãe, né? Ser comovido a ponto de dar vinho para uma festa, né? Que é uma coisa mais superficial que dar vinho para o pessoal que está indo no casamento. Então, ao mesmo esse mesmo Jesus é o Jesus que depois vai olhar para uma mulher que está pedindo a cura para si mesmo ou para seu filho, né? Uma mulher gentia, ou seja, ela não era ela não era hebraica, né? E falar, olha, eu não posso dar o pão da mesa para os cachorrinhos. Em outra palavra, chamar uma mulher de cachorro, né? Então, esse mesmo Jesus. Então, você tem essas várias tensões. Abrindo um parênteses aqui, e tensões estas, é claro, que são a filosofia, né? Que estão no cerne da igreja católica, da igreja cristã, né? E aí a gente vê essas tensões todo o tempo. Como é que pode eu ganhar a minha vida só abrindo mão dela, né? Como é que pode eu vencer abaixando a cabeça? Como é que eu posso ter glórias lavando os pés das outras pessoas, né? Então, todas essas tensões, é claro que vão aparecer, né? Afinal de contas, como eu falei para você, isso é o cerne da filosofia católica, né? Mas ali elas apareciam naturalmente, organicamente, nos evangelhos, né? depois a gente tem que do nosso modo todo desajeitado, né? Com as nossas com as nossas equações lá de 150 páginas, tentar responder algo que Jesus responderia com um olhar somente, né? Bom, vamos ver onde que eu parei. Acho que esse vídeo já está longo. Continuamos no próximo. Tchau, tchau.